Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar sobre a novela que tá rolando aí ainda, né, da Sony com a Microsoft em relação da compra da Activision, né. Mais um capítulo aí da Sony um tanto preocupada, no mínimo meio pistola, com a Microsoft. E toda essa negociação ainda não acabou, né, porque tá tendo toda aquela questão, principalmente lá no Reino Unido, de isso poder gerar uma espécie de monopólio ou não, porque a Sony falou, né, que não consegue gerar um produto no nível do Call of Duty pra competir com a Microsoft, que aí isso atrapalharia, blá 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 blá, e aí tá todo esse negócio, né. E aí agora a Microsoft chegou e deu um relatório, né, uma espécie de relatório contrato, né, de como seria a exclusividade do COD no Playstation. E o D-Rai, que é o COD no Playstation, não gostou nem um pouco disso aí. E aquilo, né, é o karma, porque a Sony sempre foi assim de exclusiva, né, sempre quis pegar tudo de exclusivo. E vamos comentar sobre isso aqui hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e ver comigo pro vídeo. Pois é, cara, tipo, eu gosto do console da Sony, né, na verdade eu não tenho um Xbox aqui, eu só tenho um Playstation 3 e um Playstation 5. E os jogos que tem na plataforma da Sony, eles preenchem mais o meu gosto, tá, porque tem muita gente que eu venho aqui, eu sempre critico o que eu acho que tá errado. Eu vou criticar, tipo, falei, eu não queria a Microsoft sendo comprada pela Sony pra ficar exclusiva. Isso não me faz hater da Sony, tipo, eu nem tenho Xbox, tá. Geralmente eu acabo até criticando um pouco mais a Sony aqui, porque é uma plataforma que eu conheço melhor. Os jogos dela acabam me atraindo mais, óbvio que eu não deixo de reconhecer os méritos da Xbox, mas é uma questão de gosto, né. Os jogos que saem pra plataforma do Playstation me atraem mais do que os jogos que saem pro Xbox. Quando eles saem pro Xbox, eu tenho a oportunidade de jogar, né, se eu gostar de algum deles, no PC, que eu uso o PC pra trabalho também. Então, eu não tenho Xbox por causa disso. Por isso que até às vezes eu evito mencionar algumas coisas do Xbox pra não falar besteira, porque eu conheço mais a Sony. Então, eu não tô falando isso porque, né, neste caso aqui que tá acontecendo, eu não estou do lado da Sony. Eu acho que ela está meio errada nessa questão, tá. Por mais que eu prefira os jogos da Sony, tá. Mas vamos lá, vocês vão entender o que a gente vai falar aqui. É porque eu sempre explico isso aqui, galera, por que que acontece, né. Qualquer opinião que tu dê na internet, a galera vai te rotular, não tem como fugir disso. Então, se nesse vídeo aqui eu vou estar falando mal da Sony, falando mal, né, eu vou estar falando a minha opinião em relação ao que é essa treta da Sony e Microsoft, vou me chamar de caixista. Mas aí, se lá na frente eu faço um vídeo falando, sei lá, bem da Sony, ou criticando algo da Microsoft, aí naquele vídeo eu viro sonista. Então, né, é a internet, a internet é maravilhosa. É nesse Snipe, né, mas eu não ligo muito com isso não, mas eu gosto de deixar claro. Porque pelo menos dá pra falar, pô cara, você não viu o vídeo direito. Enfim, vamos lá. Essa compra do Call of Duty aí, tá dando muita coisa pra falar, né. Muita coisa mesmo. A Microsoft está pra comprar a Activision e, eventualmente, óbvio que o Call of Duty vem junto. E, como a gente trouxe em alguns vídeos passados, isso mexeu com a Sony. Porque o COD representa muita gente no PlayStation. Tem muita gente que compra COD no PlayStation. E isso é óbvio que vai impactar a Sony, vai impactar na venda de consoles da Sony, né. A Microsoft tendo direitos disso, né. Isso vai impactar. A Microsoft vai ter controle de um dos jogos mais vendidos na plataforma do PlayStation agora. Isso, de fato, é algo de gerar preocupação. Normal. Não tem problema nisso. Mas aí o que aconteceu, né. A Microsoft chegou, né. O Phil Spencer, na realidade, ele comentou da intenção de manter títulos no Call of Duty no PlayStation. Eles têm a intenção de manter os títulos de Call of Duty, por exemplo, disponível no PlayStation. Ou seja, por mais que, por enquanto, a Microsoft compre, esses títulos não vão sair. Eles vão honrar os contratos dos próximos CODs. E esses títulos não vão deixar de sair no PlayStation. Inicialmente, tá. E aí, o que acontece? O Jim Ryan, ele chegou na internet com raiva, né. Ele ficou bem chateado, né. Ele deu uma resposta ali, bem, meio mal criadinha, assim, né. Ele falava que ele não tinha intenção de comentar no que ele entende de ser negócios privados. Uma discussão de negócios privados. Mas ele sente a necessidade de falar porque o Phil Spencer comentou sobre isso, né, de forma pública. Ele falou que a Microsoft só ofereceu pro Call of Duty permanecer no PlayStation por três anos após o atual acordo entre a Activision e Sony terminar, tá. Então, tipo assim, provavelmente, nesse acordo aqui, os CODs continuariam saindo no PlayStation. Até o fim da geração do PlayStation 5 ainda teríamos COD no PlayStation. Depois disso, ficou uma incógnita. Não sabe se a Microsoft vai fazer. Ah, vamos renovar mais três anos. Não vamos mais colocar a COD aqui. Vai ser exclusivo. Não se sabe. Então, a decisão da Microsoft foi essa, né. Depois dos CODs que tem contrato ainda, né, provavelmente tem alguns CODs que vão sair e já tem contrato fechado pra sair também na PlayStation. Na PlayStation parece que eu sou de Portugal, né. No PlayStation, no final, mais três anos depois disso, o que deve dar mais ou menos o final dessa geração. E aí, ele não ficou nada satisfeito com isso. Ele falou que depois de mais de 20 anos de COD no PlayStation, a proposta deles é inadequada em diversos níveis. Queremos garantir que os jogadores no PlayStation tenham acesso à experiência de mais alta qualidade com o COD. E a proposta da Microsoft não atinge esse princípio. Ou seja, né, ele quer controle, ele quer controlar o que a Microsoft vai fazer com o COD, tá. Entregado da melhor forma possível no console dele, sendo que o COD vai pertencer à Microsoft se essa compra se realizar. O que é esquisito, né. Não é estranho. É tipo eu chegar assim pra você e falar, cara, tô vendendo esse controle aqui. Vou te vender esse controle. Mas eu só quero que tu use pilha da Panasonic. Não é pra usar outra pilha aqui. Pô, eu comprei o controle. O controle é meu, usa a pilha que eu quiser nisso aqui. É mais ou menos isso, tá. Eles querem decidir o que a Microsoft vai fazer com o Call of Duty na plataforma deles. Eu não acho isso correto. Inclusive, o Reino Unido começou a investigar essa aquisição da Activision Blizzard. Porque tem toda essa questão, né. De impedir ou degradar a distribuição de jogos na plataforma de serviços concorrentes. Conhecido por ser algo como ser um monopólio pelo fato de que a Sony não consegue competir à altura atualmente. Com o Call of Duty. Mas, cara, assim. Se a Sony fosse uma empresa com uma política parecida com a da Microsoft. Eu até falaria. Pô, tudo bem. Entenda essa preocupação. Só que, cara. A Sony. Ela é uma empresa conhecida por ser bem agressiva na questão de exclusividade dela. Isso daí todo mundo sabe, cara. A Sony fecha diversos contratos de exclusividade temporária por longos períodos com as empresas. Teve relatórios aí falando de que a Sony pagava empresas para os jogos não saírem no Game Pass. Então, a Sony. Ela é agressiva na concorrência. O que também não tem nenhum problema. Mas você ficar reclamando depois que o cara também é agressivo com você. É tipo, sei lá. O cara chegar. Dar um tabef na sua cara. Você vai lá e revidar. Aí você revida. O cara fala. Ô, polícia. Olha o que o cara fez aqui. Pô. Entendeu? Essa é a pegada, mais ou menos. Porque a Sony sempre. Sempre, né. A Sony sempre fez isso. Com questão de exclusividade. A Sony era conhecida. Até agora começar a chegar no PC. Por ser bem ali incisiva com a exclusividade dos seus jogos. Tanto isso, que ela criou um público pensando dessa forma. A coisa que a gente mais via na época que começou a sair os primeiros jogos de Playstation no PC. Era os fãs da Sony reclamando. Criticando essa decisão. Porque era pra estar exclusivo ali. Tava escrito no CD. Only on Playstation. Então, a Sony até educou os seus consumidores a pensar dessa forma. E agora ela tá preocupada com isso? É hipocrisia pra mim. É uma concorrência. É uma luta de empresas, cara. A Sony faz as suas decisões. Ela faz as suas decisões estratégicas. Ela faz as suas decisões que são agressivas em relação ao Xbox. E quando o Xbox faz o mesmo, ela quer tentar puxar de qualquer forma. Reclamar de qualquer forma. Não é por aí, cara. Não é. É isso. Comprou. É batalha, mano. De empresas. E por aí vai. Inclusive, eu nem acho que isso seja monopólio. Ainda tem BF ali que vai estar vendendo nos consoles. Eu sei que hoje o COD tá bem mais em alta que a maioria dos jogos competitivos, né? BF num console... EA, né? EA fazendo besteira. Poderia ser um dos maiores concorrentes de COD aí. Só decai. Mas a Sony tem capacidade. Eu não acredito que isso se caracterize por monopólio, não. Tá? Mas, né? Os governos vêem dessa forma aí. Infelizmente, tem leis pra isso. Eu acho que nem deveria ter. Porque, pra mim, monopólio se caracteriza você não ter outras opções parecidas com aquele jogo. Se tem jogos de FPS, eles podem não ser tão popular? Tudo bem. Podem não ser tão bons? Tudo bem também. Mas tem opções ali. Então, não é um monopólio, tecnicamente, né? Mas, enfim. Isso é outra discussão. Mas eu acho meio que hipocrisia da Sony. Ela reclamar, sim. A Microsoft já tá sendo muito amiga, eu tô achando. Por ela deixar... Tipo, fazer um contrato de 3 anos. Coisa que a Sony faz um contrato oposto. Que é pra não ir jogo pro Xbox. Ela tá fazendo um contrato pra ir o jogo pro Xbox por mais de 3 anos. E a Sony tá falando que é... Como que ele falou aqui. Deixa eu ver com as palavras corretas dele. A proposta é inadequada em diversos níveis. Não tem como defender isso aqui. Não tem, né? Se você que, assim... Você que é fanático pela Sony. Se fosse a Sony comprando a Activision. Você colocaria sua mão no fogo que ela iria manter o jogo no Xbox? Eu acho que não. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. E tchau.